Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, SENAI e IEL. Oi, gente, sou eu novamente, Fernanda Nazari, o jornalista aqui do Sistema Fiente. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Conexão Indústria e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a saúde da mulher, mais especificamente sobre câncer de mama. Nós estamos no mês de outubro, né, galera? E a gente sabe que no mês de outubro a gente fala muito sobre Outubro Rosa, que é uma campanha internacional que traz em tema a conscientização sobre o câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce. Então, nós estamos aqui hoje para conversar sobre isso, para falar com você mulher, com você homem, sobre como você pode trabalhar esse tema na sua indústria, na sua empresa. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso médico aqui, do SESI, o doutor Ednei Espínola. Falei certo sobre o nome do senhor? Falou certo, sim, Espínola. Esse mês é um mês que foi, é considerado outubro rosa, que é o mês retirado para que a gente possa trabalhar a saúde da mulher. Dentre os assuntos da saúde da mulher, a gente levanta com bastante ênfase a questão do câncer de mama, se bem que o câncer de mama não é só da mulher, tem o homem também. Mas a mulher, para a mulher é importante o câncer de mama, porque é uma das principais causas de mortalidade. Nós temos, lógico, outras causas, você tem as doenças cardiovasculares, você tem a violência, as causas externas, e seguidas do câncer de mama como uma das principais causas de mortalidade na mulher. Doutor, aproveitando que o senhor está falando aí de número de casos, da importância desse tipo de assunto, e fizemos um levantamento junto à Secretaria de Estado de Saúde, e vimos que o número de casos de doença de câncer de mama vem crescendo aqui no estado. E o levantamento que eles fizeram apontou que em 2021 tivemos 538 casos aqui no estado. Em 2022, esse número cresceu para 669 casos. Em 2023, chegamos a 777. Entendo que não dá para a gente falar um fator principal que influenciou esse aumento de número de casos, mas tem como o senhor nos conduzir alguns motivos que levaram a essa crescente? Dá para a gente falar sobre isso? É, eu acho que essa pergunta é importante. Cabe estudos para que a gente possa ser mais eficaz, mais adequado, a resposta mais adequada. E esse detalhe que você coloca, ele é mundial, não é só do Mato Grosso nem do Brasil. Ele é uma crescente, ela é mundial. Cresce no mundo todo, né? É o mundo inteiro. Provavelmente porque tem se aumentado o número de diagnósticos, então tem sido feito mais diagnóstico. Existe uma necessidade de se trabalhar a questão da mortalidade. Como eu falei, a mortalidade por câncer de mama é a terceira causa de morte na mulher. Então, existe uma intensificação do diagnóstico para que a gente possa prevenir. Prevenir, porque o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ele chega a 90, 95% de cura. Então, é interessante que a gente... É muito, né? É muito, é muito. Mas ele tem que ser diagnosticado muito precocemente. Porque depois que ele já está mais expandido, mais avançado, esse prognóstico piora. É mais difícil, piora. Vai piorando. Mas quando ele é diagnosticado precocemente, a gente tem uma taxa de cura. Eu estou falando de cura. Não estou falando de controle, não. Estou falando de cura. Em torno de 90% a 95% de chance de cura. Então, é muito... Essa intensificação, ela acontece para que a gente possa fazer o diagnóstico mais precocemente. É muito bom esse percentual que dá essa chance para a mulher, né? Que ela consiga cura. Com certeza, é importantíssimo. Eu acho que todo o programa está baseado exatamente nisso. Então, de se fazer um rastreamento, de fazer um programa muito efetivo, em cima do rastreamento, para que a gente consiga detectar o câncer precocemente. E quando a gente fala precocemente, tem um período que a mulher deve ir ao médico? Quando ela deve ir? Um sinal de alerta? Ou deve ser feito periodicamente? Independente do sinal. Essa também é uma pergunta excelente. A gente fala o seguinte, toda mulher tem que fazer controle... É o controle do câncer de mama. A partir dos 40 anos, ele tem que ser feito através da mamografia, e dependendo da condição dessa mama, se essa mama é mais densa ou menos densa, usa outros métodos também diagnósticos, a ultrassinografia e a mamografia. Mas o autocuidado também é importante. O autoexame. Então, essa mulher deve fazer esse autoexame desde sempre. A gente costuma dizer que a partir do momento que ela menstrua, que fica uma data interessante, toda mulher que já tem uma vida ativa, ela precisa fazer esse exame. Como é que é feito esse exame? A gente recomenda que faça a qualquer momento. Mas a gente diz que após a menstruação, porque é uma data, toda mulher sabe que ficou menstruada e que a menstruação acabou. Então, a partir do momento que a menstruação acabou, ela deve fazer o autoexame. O autoexame inclui, então, avaliação da mama, uma avaliação visual, que você vai ver a mama, como é que ela está, a condição da mama. Aparece um caroço ali. É, se tem alguma alteração na mama, então, uma alteração física da mama. Então, aparência, cor, tumoração, alguma coisa diferente. Além disso, a gente vai examinar também a descarga. O mamilo, a mulher só pode ter secreção na mama se ela estiver amamentando. Se ela não estiver amamentando e aparecer alguma secreção na mama... É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Tem que ser avaliado, tem que procurar um médico para que possa ser feito isso. Então, a expressão da mama também é importante. Então, você faz uma avaliação visual, você faz a expressão e você faz a palpação da mama. Uma detecção possível de ser feita é uma tumoração, como você falou, um caroço na mama, com mais de dois centímetros. Entre dois centímetros, a gente pode até... A partir de dois centímetros, já é visível. É lógico que um profissional treinado consegue fazer isso até com menos, essa tumoração, esse nódulo com tamanho menor. Mas, para que seja mais sensível, a gente coloca com dois centímetros. Se a gente pegar um câncer nesse tamanho, um tumor nesse tamanho, já é uma precocidade importante para que a gente possa avaliar. Além disso, além da mama, a gente vai avaliar a axila. Então, a axila, que é importante... Verdade, a gente acaba esquecendo, como mulher, que tem que avaliar a axila também. A axila, a região clavicular, supraclavicular, e a infraclavicular. Então, a gente vai avaliar. Porque a mama, quando a gente avalia, ela pega uma região do tórax bem ampla. Não é só a mama, mas toda essa região do tórax. Então, pegando a axila, a região infraclavicular, supraclavicular. Então, um pouquinho acima da clavícula, abaixo da clavícula e na axila. Tem que ser avaliado isso também. É bom saber isso, doutor. Tem alguma forma de a gente evitar o câncer? Ou alguma medida que a gente consegue prever, prevenção? Um estilo de vida diferente? Influencia? O estilo de vida influencia muito no câncer. Então, por exemplo, o tabagismo tem que ser evitado a qualquer custo. Então, esse hábito tem que ser abolido. A gente tem que parar com o tabagismo e tem que acabar. Porque ele é muito nocivo e todos os cânceres podem ter o tabagismo como um fator importante, um fator de risco. Isso! Tem de saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Obesidade. Então, sedentarismo, obesidade, também é um fator de risco para o câncer de mama. Isso dos hábitos que a gente pode falar, dos hábitos modificáveis. Então, sedentarismo. E a alimentação. Então, uma alimentação adequada seria aquela alimentação com menos gordura, com fibras, com mais frutas, verduras, hortaliças. E diminuir a alimentação com maiores gorduras. Eu acho que é fundamental. E dos componentes não modificáveis, a gente tem a questão genética, que eu acho que é muito importante. E aí, uma outra situação que a gente tem que levantar. Por exemplo, essa pessoa que tenha algum parente de primeiro grau, então, a gente está falando de mãe, irmã, que tiveram câncer de mama, principalmente câncer de mama antes dos 50 anos, vai fazer com que essa pessoa comece a se preocupar mais cedo no controle, na vigilância para o câncer de mama. Então, ela vai ter que começar a fazer esses exames a partir do momento do diagnóstico desse parente de primeiro grau com menos de 50 anos. E se for homem, porque o câncer de mama, se ela tiver um parente homem com câncer de mama, então, o risco para ela é muito mais alto. É maior ainda, né? É maior ainda. Então, tem que ser uma atenção redobrada, né, doutor? Então, tem que ter uma atenção muito redobrada nesse caso. E começar o rastreamento muito mais cedo. Doutor, e com relação à questão ocupacional, no ambiente de trabalho, como que a empresa, a indústria, pode ajudar essa mulher, ou até mesmo esse homem, a buscar um diagnóstico, a ter uma alimentação melhor, um estilo de vida melhor? Você colocou aí quase todas as formas da empresa poder estar auxiliando muito. Em primeiro lugar, fazendo com que essas pessoas tenham acesso à informação. A informação é um mecanismo de defesa fundamental. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho como me defender. Então, eu preciso ter conhecimento para poder me defender. Então, a empresa, ela tem um fator fundamental nessa situação. É sempre que possível, e como a gente tem uma quantidade grande de trabalhadores do sexo feminino, e mesmo do sexo masculino, como eu falei, porque o câncer de mama não é exclusividade para a mulher, existem homens com câncer de mama também. É lógico, é bem menos frequente, mas é também um câncer que pode acontecer no homem. Então, a empresa, ela pode abrir espaços para esse conhecimento. Então, oferecer esse conhecimento aos trabalhadores. Isso é fundamental. E a outra coisa é se aderir a esses programas. Então, o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, já criou um mês, nós temos um mês para trabalhar a saúde da mulher. Todo dedicado para isso, que é o Outubro Rosa. Então, as empresas podem se aderir a esse programa e aproveitar esse mês para poder fazer campanhas de esclarecimento, oferecer talvez a essas pessoas espaços onde elas possam tirar dúvidas, serem encaminhadas. Se caso, tenham alguma presença de alguma decisão, serem encaminhadas ao médico. Se a empresa tiver o médico do trabalho, ou se tiver uma equipe de saúde, não precisa ser exclusivamente o médico, mas se tiver um enfermeiro, técnico de enfermagem. Já ajuda. Então, ajuda muito esses profissionais. Eles são qualificados para poder auxiliar no diagnóstico e realmente encaminhar essa pessoa para o local correto de atendimento. Valeu, doutor. Muito obrigada por sua participação aqui neste episódio. Eu que agradeço a possibilidade. Acho que é de fundamental importância esse tipo de conversa que a gente está tendo, que vai levar as pessoas a poderem desinibir, poder falar mais sobre isso, poder discutir. esse assunto é muito importante. E é assim que a gente vai fazer a promoção e a prevenção da saúde. Valeu, doutor. Obrigada, gente, pela audiência de vocês. Esse foi mais um Conexão Indústria. Ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.